Sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário! E dando continuidade ao nosso projeto Criando Vilões, no qual vamos dar um passo a passo de como criar personagens antagonistas para suas aventuras de RPG. Vamos criar a história do vilão, dar dicas de interpretação do personagem, fazer as aplicações de regras no D&D 5ª edição e vamos colocar 5 sugestões de aventura no qual esse vilão pode entrar na sua história. E nesse vídeo nós vamos criar um vilão paladino. Bom, paladino, paladino não, né? Porque ele vai ser um paladino caído, alguém que perdeu os seus poderes. Então vamos logo contar a história dele agora! O reinado de Darwell sempre foi um reino predominantemente de humanos e tal reino tinha uma fronteira muito grande com o território dos elfos. E graças a disputas territorialistas, disputas essas que buscavam ampliar o território do reinado, acabou gerando uma guerra conhecida como a Guerra dos 300 Anos, que de um lado estavam os habitantes do reino de Darwell e do outro lado uma subraça de elfos conhecidos como os Elfos da Primavera. E tal confronto parecia que nunca teria fim. Até que surgiu Elliot Griffin, um rei jovem que havia recentemente sido coroado graças ao falecimento de seu pai, que perdeu a sua vida nos campos de batalha. Ele, seguindo os conselhos de um sábio amigo chamado Amnin Arshid, amigo esse que era um grande devoto do Deus da Coragem, sugeriu para que Elliot fosse no território dos elfos completamente desarmado e sozinho, pois essa guerra só teria fim através da diplomacia. E assim Elliot o fez. Adentrou no território dos elfos, portando somente trajes de viajantes e a coroa de rei. Mas para a surpresa de todos, ele retornou com um tratado assinado. Um tratado de paz entre o povo humano e o povo élfico. Em agradecimento ao Deus da Coragem, o primeiro filho desse rei seria doutrinado através dos dogmas da religião da Coragem, seguindo todos os aspectos divinatórios de Hannah. Então, os anos passaram, o rei Elliot Griffin teve um reinado pacífico e entrou para a história como um rei muito sábio. E seu filho, Emerald Griffin, se tornou um guerreiro sagrado, um paladino de Hannah, o Deus da Coragem. Emerald cresceu sendo tão sábio quanto o pai e demonstrando ser um guerreiro extremamente competente. Tanto que ele acompanhava seu pai como seu mais poderoso e fiel guarda-costas. Até que em uma noite, Emerald foi visitar os aposentos de seu pai na calada da noite. E ao se adentrar no dormitório real, conseguiu ver um vulto passando em direção à janela e o seu pai morto em sua cama. Aquele vulto com vestes negras e orelhas pontudas que se destacavam num capuz. Aquele assassino era um elfo, ou no mínimo um meio-elfo. Então o assassino se colocou na janela e pulou do alto da torre real. Mas Emerald possuía um par de botas mágicas que faziam seu corpo cair de maneira bem leve, caso despencasse de uma altura muito grande. Então ele se arremessou pela janela também para capturar o assassino do seu pai e seu rei. Ao chegar ao sol dele, continuou perseguindo a criatura. E com um poderosíssimo golpe sagrado, conseguiu amputar a perna do fugitivo. E ali mesmo, com o inimigo incapacitado, realizou uma magia de zona de verdade que impossibilitava que qualquer um mentisse naquela área. Pois ele queria saber qual era o motivo dele ter matado seu pai. Mas o fugitivo disse que ele não era o assassino. Que ele na verdade nunca havia entrado no castelo real. Mas tomado pela fúria e pela dor de ter perdido seu pai, Emerald não acreditou naquelas palavras de inocência. E julgou ali mesmo aquele elfo sendo culpado pelo assassinato. Por mais que ele jurasse inocência. Então quando levantou a sua espada para dar fim àquele inimigo, o elfo jogado ao chão desesperado soltou um ataque arcano em Emerald. Cegando um de seus olhos. E agora, munido de uma alavante de sentimentos, ele decapitou o inimigo indefeso ali mesmo. Mas após a primeira gota de sangue do inimigo tocar ao chão, ele sentiu-se fraco. De uma maneira que nunca havia se sentido antes. E ao tentar usar o seu poder de cura pelas mãos, para recuperar o seu olho ferido, percebeu que as bênçãos do seu Deus não funcionavam mais. Ele havia sido abandonado por Hannah. O Deus da Coragem não o abençoava mais como um filho. Então naquela noite, Emerald perdeu as duas coisas que mais valorizavam em vida. O seu pai e o seu Deus. E ao retornar ao castelo, com a cabeça do inimigo em mãos, o sábio amigo de seu pai, o velho Amnin Rashid, disse que ele havia perdido as bênçãos do Deus da Coragem. Pois ele não teria feito um julgamento justo. A dor que ele sentia naquele momento, foi o suficiente para que ele perdesse a razão. Normalmente quando um devoto de um Deus perde seus poderes, ele necessita fazer uma missão para o seu Deus. Realizar algum tipo de voto sagrado, ou talvez até uma penitência. Mas o principal é saber que errou. E que merece ser perdoado por seu Deus. Mas Emerald não pensa desse jeito. Ele acredita que a supressão de seus poderes, na verdade é um teste de Hannah. Que o Deus testará sua coragem, e verá se ele continua fiel a ele, mesmo sem receber os poderes da sua divindade. Então após a morte de seu pai, Emerald Griffith se tornou o novo rei. E começou a fomentar uma guerra, não só contra os elfos, mas contra qualquer ser de outra raça que não seja a raça humana. Emerald envelheceu, e continua com uma grande cicatriz no seu olho cego. Pois ele jurou para si mesmo que nenhum clérigo irá curá-lo. Ele mesmo conseguirá curar esse ferimento. Quando ele voltará a ser abençoado pelo seu Deus, como recompensa por sua extrema fidelidade. Já que há 30 anos ele espera ser agraciado novamente. A inspiração para a criação desse personagem é tipo o Pantera Negra. Lembra no Guerra Civil que o rei T'Chaka foi assassinado pelo Bucky? E após esse assassinato, o filho dele, o T'Challa, perseguiu o Bucky com o intuito de matá-lo? E se ele tivesse matado o Bucky? Será que ele continuaria sendo um herói? Então a gente pega a história do Pantera Negra, mistura um pouco com o extremismo religioso, e imaginaria como ele se comporta com um erro desse. Pronto, tá fechado o nosso vilão. Um vilão extremamente perigoso, pois apesar dele ser de décimo nível, ele tem a influência de um rei. Então dentro do seu próprio reinado, podem haver guerreiros e combatentes muito mais fortes do que ele. Ele pode ser um rei de décimo nível, que comanda não só exércitos, mas pode ter um esconderijo praticamente impenetrável, além de comandar outros generais de guerra que podem ter até mais do que 10 níveis. Quem sabe 15? Quem sabe 20? Agora colocando em regras, ele era um paladino de nível 10, que perdeu as bênçãos de seu Deus. Logo, ele não teria poderes como o sentido divino, a cura pelas mãos, qualquer tipo de conjuração, a própria destruição divina, saúde divina, aura de proteção, inclusive a aura da coragem que ele alcança no décimo nível. Mas em compensação, outros poderes mais físicos, como o estilo de luta, o incremento de valor de habilidade que ele alcança no quarto nível, e o ataque extra, ainda fariam parte da sua ficha. Ou seja, as suas habilidades militares continuam valendo, mas as suas habilidades divinas não mais. Já o seu juramento sagrado de devoção, de honestidade, coragem, compaixão, honra e dever, não necessariamente seriam obrigatórios, já que o Deus não exige mais isso dele. Mas ele acreditando que está sendo testado pelo seu Deus, ainda acredita que possui esses aspectos, e que devem ser seguidos. Mas como esse vilão entraria nas minhas mesas de RPG? Vamos dar 5 possibilidades de plot de aventura, que ele seria um antagonista. Se por exemplo, tem aventureiros inumanos no grupo, como anões, hobbits, gnomos, se eles tiverem que fazer alguma missão, que passe por esse reinado, seria bom se manter um pouco mais oculto, pra não chamar atenção. Justamente porque não só o reinado, mas como os habitantes do reinado, tem essa xenofobia para com os inumanos. Mas se no grupo tiver elfos, tiflings, meio orques e draconatos, aí a intolerância é muito maior. Talvez tenha sido até assinado um decreto recente, que autoriza o assassinato de qualquer elfo, ou meio elfo que esteja presente no reinado. Ou talvez exista um grupo de aventureiros, realmente leais e bons, que querem tirar Emirates do cargo de rei. Agora, como eles vão tirar o teu grupo que decide? Talvez tentar matar o rei? Ou incentivar uma revolta armada da população? Ou quem sabe acordar um dragão maligno lendário, que destrua o castelo inteiro? Aí é o teu grupo que decide. Ou talvez os personagens dos jogadores, sejam contratados por esse reinado, pra matar umas criaturas que normalmente são comuns, como orques, gnolls, goblins, kobolds. E após retornar para o reinado, tido como heróis, eles vão percebendo pouco a pouco, que as missões que eles fazem, são bem perversas. E que esse rei, na verdade, é um grande genocida. Mas pra isso, o grupo todo teria que ser de humanos. O que hoje em dia é muito difícil encontrar numa mesa. Ou talvez eles façam parte de uma resistência inhumana, que tenta boicotar o reinado inteiro. Tipo interceptando mantimentos, como armas ou alimentos. Seja tentando invadir o castelo, pra roubar artefatos poderosos desse rei. Ou quem sabe um bardo queira contratar o grupo pra defendê-lo. Pois ele é um viajante itinerante, que critica bastante esse reino. E as críticas que o rei Emirat sofre, são suficientes pra ele contratar aventureiros, pra que matem esse bardo. Então o seu grupo pode ser contratado pelo Emirat, pra caçar o bardo. Ou pode ser contratado pelo bardo, pra se defender dos assassinos do Emirat. Mas que bardo é esse? É um bardo meio elfo dos nossos vídeos de bardo. Se não tá lembrado, clica aqui no card. É um personagem bem doidão. E claro que esse vilão vai ter vários rumores e boatos sobre ele. Já que ele está sempre em evidência, pois ele é um rei. O que vai ter de fofoca no reinado dele, não tá de brincadeira. Talvez a população do reinado não saiba que ele é um paladino caído. E acreditem que ele continua sendo um paladino, honrado pelo deus da coragem. Talvez muitos achem que o sábio Amin Rashid, seja na verdade um devoto da deusa das trevas, da traição e dos venenos. E ele foi o responsável pela morte do antigo rei. E o povo também pode discutir quem será o próximo rei. Já que Emirat Griffin não tem filhos. Não tem herdeiros. Talvez um dos seus generais de guerra seja indicado para assumir o reinado. Mas nessa disputa de saber qual será, talvez todos estejam fazendo campanhas de guerras poderosas para mostrar para o seu rei que eles têm pulso firme e conseguirão lidar com o reinado após a sua morte. E se você curtiu esse personagem, fique à vontade para colocar ele nas suas aventuras. O objetivo aqui do canal é justamente fomentar essa criatividade. Então para fortalecer, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e ativar o sininho das notificações. E compartilha para a tua galera, para verem como até um paladino pode ser um vilão. Não esquece de escrever aqui as ideias que você também tem de vilões. Sejam de vilões que estão na sua cabeça e você quer colocar no jogo. Seja a história de algum vilão que já apareceu nos seus jogos e você quer contar para a galera. Pode escrever aqui que está liberado. Além do que eu adoro ler as histórias que vocês escrevem. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário. E até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho